Sou babaca por meu filho chorar e incomodar o dono de um cachorro? Eu fui comer em um pátio com minha esposa e meu filho de 10 meses. Nós nos sentamos em uma mesa ao lado de um cara que trouxe seu cachorro. É de porte médio, não sei qual a raça. Depois de alguns minutos, tudo estava bem, pedimos nossas bebidas e comida. Então, outro cara com um cachorro aparece. O cachorro late para ele. O dono do cachorro o acalma. O outro cachorro não reage. Nós não somos uma família que tem cachorro. Escolhemos esse lugar porque o clima estava ótimo e a comida é boa. A presença do cachorro não me incomoda, mas não vou interagir com eles voluntariamente. Meu filho tem pouca experiência com cachorros. Isso é para a segurança dele. O latido, no entanto, fez meu filho de 10 meses começar a chorar. Isso o assustou. Minha esposa tentou consolá-lo. Demorou cerca de 30 segundos e o outro cara nos diz que talvez devêssemos levá-lo embora. Eu não vejo motivo para isso e digo a ele que meu filho ficará bem em alguns minutos. No entanto, meu filho não estava se acalmando tão rápido quanto esperávamos. O cara se manifesta novamente e diz que meu filho chorando está arruinando a refeição dele. Eu surto. Digo para ele calar a boca e culpo o cachorro dele pelo fato do meu filho estar chorando. Ele me diz que se eu não consigo lidar com meu filho, não deveria estar saindo para comer. Eu digo que toda essa situação é inteiramente culpa dele por trazer o cachorro dele para fora. Ele me chama de idiota e chama garçonete para reclamar. Minha esposa e eu decidimos deixar dinheiro e sair de lá. Eu fui o babaca. Minha esposa e eu fui o babaca.